Os Amigos. Os Amigos do Festival de Cinema de Gramado foi um filme, um dos filmes que eu assisti, gostei muito, valeu a pena mesmo, meu amigo Marco Rica Rodrigo Lombardi fazendo aquela cobertura com a gente aí no Festival de Cinema de Gramado. Eu conversei com eles e eles deram umas dicas aí para os nossos alunos de teatro e, afinal, para quem gosta de arte, né, cinema, TV, novela, filme, e tudo, enfim, Os Amigos, tá aí, Os Meus Amigos também. Festival de Cinema de Gramado, aqui, a partir de agora. Oh, meus amigos. Virei as figurinhas, agora são todas minhas. Não vale, você roubou. Roubei nada, atual, devolve minhas figurinhas. Não roubo nada. E o que é o amor? Vou parar da amizade. Sem amizade não existe amor. Você não tem mais que ir. Rodrigo Lombardi, aqui junto com a gente, com o filme ontem, fazendo uma participação pequena, mas toda especial. E o que tu tem para dizer, o que tu diria para essas pessoas que estão iniciando no teatro, na TV e no cinema? A primeira coisa que eu falo, na verdade, que eu roubo um pouquinho do que eu ouvi da Fernanda Montenegro, é para você que está tentando começar, primeiro desista. E depois dessa desistência, se a carreira realmente te chamar e você não souber fazer outra coisa, aí seja muito bem-vindo. Porque as dificuldades são tremendas. E eu acho que só somos vitoriosos porque escolhemos as dificuldades. O ator não é nada, a dramaturgia não é nada sem o conflito. Então, nós somos pessoas que buscamos problemas. Então, se você resolver enfrentar esse problema, bem-vindo à carreira de ator. Quando eu desisti da carreira, pelas dificuldades, o Eduardo Tolentino de Araújo chegou e falou Olha, então vem trabalhar aqui dentro. E aí foi onde eu, depois já de cinco anos na carreira, eu falo assim Nossa, o meu começo foi aqui. Porque é aqui que eu falei, olha, entrei. Então, antes de entrar para a Rede Globo, eu estava contra-regrando uma peça lá no Grupo Tapa. Eu era contra-regra da Sandra Corvellone. Em uma peça chamada Contos de Sedução, eu montava e desmontava o cenário e fazia contra-regragem. Então, ficar ali olhando o Zé Carlos Machado, Sandra Corvellone, Brian Ross, aqueles atores que eram meus professores durante a semana e eram meus parceiros aos finais de semana, foi extremamente enriquecedor para mim. E hoje, o pouco que eu sei, eu devo a eles. E agora, teatro, cinema e televisão, qual dos três é melhor? Não tem melhor. São três dificuldades diferentes. A TV exige que você esteja pronto naquele momento. O cinema, você faz a carpintaria durante o processo. que ele vai sofrer mudanças, porque ele vai sofrer um outro processo, que é a montagem. E o teatro, você leva meses aprontando e depois que estreia, você cuida. Para que aquilo não se desarrume, melhore. Diferente do cinema e da TV, que ficou pronto e é para o resto da vida, dali para frente. Então, não tem melhor nem pior. Tem aquele que você se sente mais em casa. No meu caso, é o teatro. Acabei de fazer o longa do Richelli agora, tive essa experiência. Tem aonde você tem mais dificuldade, que é na televisão, para mim. É imediatista. É, que é, você lida com vários fatores que podem ou não resultar numa melhora daquilo que você tem na cabeça. Então, é, e quando você vai ver, já foi. A gente está falando de um longa, Os Amigos, aqui, que teve um processo que demorou dois, três anos para ficar pronto. E, numa novela, você faz três longas por semana. São seis horas de arte no ar. Então, é um processo muito mais imediatista. Por isso que eu falo que eles exigem que você esteja pronto. Vida longa, Rodrigo Lombardi.